Toma, jatada, jatada, safada Pega, pega meu boneco Toma, jatada, jatada na boca Bota na boca e bate na cara Bota, 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 bota Não se assusta, só mexe o bumbum Não se assusta, só mexe o bumbum Pega meu boneco Faça, faça a linguinha na minha bucetinha Mas o primeiro deixa molhadinha Calma garoto, é só no dedinho Me chupa gostoso, me deixa sentar É questão de calma e concentração Depois que eu vou sair, tu taca a vara Mete gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quatro mil e ovo gemendo Mete gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quatro mil e ovo gemendo Tu botou de quatro, botou de quatro Pega meu boneco Depois do barilho, que porra de beco O combate era no meu barraco Depois do barilho, que porra de beco O combate era no meu barraco Taco, 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 taco Na tua buceba garónio, taco, 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 taco Na tua buceba garónio, do sertaneu Boladão Fumadão de base, Rato Yx que bato de tu é o saco Pega meu boneco Taco que bato de tu é um saco Bota na boca e bate na cara Bota no, 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 bota no Não se assusta, só mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Não se assusta, só mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Orião dos cria, porra Já tá ligado, né? Me agar é nois É o DJ em ti no PC Aggregado Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Exe a idé putting